2024 tá praticamente aí já e com ele uma porrada de jogos bons, não é verdade? Assim como em 2023, o próximo ano promete trazer muita coisa boa, coisa que a gente tá esperando há anos, né? E novidades das quais certamente nós vamos descobrir com o passar dos dias. Mas a real é que assim como vocês, eu também já tenho aí games no radar, né? Alguns que eu tô mais curioso ou ansioso aí pra pôr as mãos e ver como eles são de verdade. E neste vídeo eu quero mostrar os que vieram à minha mente no momento pra poder escrever aqui e colocar pra vocês. Pode ser que eu me esqueça, né? De um ou outro, até porque realmente são muitos games pro ano que vem. Mas vamos lá! Pra você que não me conhece, eu sou o Kalil e é um prazer enorme te receber no GamerLiu Games. Bom, eu acho que o primeiro jogo a ser mencionado aqui não poderia ser diferente, até porque de todos os jogos planejados pra 2024 com data já estipulada, né? Este é o meu maior hype. Sim, Black Myth e Hukong, o jogo do Rei Macaco, é de longe o game que eu mais quero experimentar. E ele chega em agosto, se não existir, né? Qualquer atraso aí, coisa que geralmente tem acontecido muito no segmento. Do fundo do meu coração, eu espero que não atrase. Esse aqui não. Basicamente, o Black Myth e Hukong é um Souls-like ambientado na antiga lenda oriental do Hukong, o Rei Macaco, e que muita gente já conhece de velho, mano, através de filmes, desenhos e até mesmo jogos que vieram antes desse aqui. Mas o que me chama a atenção no Black Myth é a mecânica de gameplay, ambientação e a modelagem dos personagens. Tudo brilha muito aqui nesse esquisito, né? Desde que foi anunciado, as pessoas tiveram dúvidas se era mesmo um jogo de verdade, ou se estavam dando o golpe, né? Que nem aí no The Day Before. Mas, não foi o caso. Tanto que o diretor veio a público num vídeo, logo depois que eles apresentaram a primeira build, jogando ela e mostrando que sim, era um jogo real. E agora nós sabemos que é verdade, porque em agosto, se tudo der certo, vai ser aí o lançamento desse game, né? A sua chegada. A Ascensão do Ronin é o próximo jogo da Team Ninja, que chega já em março, no dia 22, sendo ele, até agora, o projeto mais ambicioso do estúdio. Mundo aberto, né? E que traz aí a assinatura já conhecida da empresa em jogos como Nyo e Hulong, no seu gameplay. Honestamente, eu não sei dizer pra vocês agora se esse game, ele vai ser um Souls-like ou não, tá? Mas, vindo da Team Ninja, é bem capaz que sim. O game, ele vai mostrar um período bem conturbado do Japão, que foi a chegada dos ocidentais e os seus costumes. O jogo, ele vai ser mais pé no chão, se comparado ao que nós vimos em Hulong e em Nyo, né? Jogos anteriores da empresa e tal. E abordar aspectos da vida real, com personagens que existiram de verdade, tipo Assassin's Creed, tá ligado? Isso eu achei bem legal. Segundo o que já foi divulgado, né? Vai ser um RPG e exclusivo pra Playstation 5. Eu sou muito fã dos games da Team Ninja e eu tô bem curioso pra ver o que eles fizeram aqui. Aparentemente, é sim o projeto mais ambicioso deles. Hellblade 2 tá trazendo até o momento um dos melhores gráficos já vistos no segmento. Quem viu o gameplay mais recente mostrado na The Game Awards 2023, percebeu sim que ele, né? Não tapa brincadeira não quanto a gráfico, cara. Eu ouso dizer que depois de muito tempo, finalmente, nós teremos aí um jogo pesadíssimo de bão no Xbox Series, cara. Coisa que tava faltando, né? Usando todo o potencial aí do console e tal. Isso vai ser muito legal. E pra mim, é compra Day 1 ou, né? Se eu não me engano, ele vai sair no Game Pass, né? Então, sim, é gameplay no Day 1. Todo o lance de iluminação, combate, como eu falei, gráficos, né? São, obviamente, aí os destaques aqui. Sem contar o enredo, que embora eu não tenha jogado ainda o primeiro game, tá no meu backlog e eu vou jogar, todos que jogaram dizem que o enredo é muito pesado, é muito interessante. Eu acho que não vai ser diferente nessa sequência, né? Embora não tenha aí uma data definida ainda, o jogo tá previsto, sim, pra chegar em 2024. Se você também tá ansioso, tá com ele no radar, comenta aqui no vídeo. Depois de tantos anos na geladeira, Dragon's Dogma volta com um game extremamente bonito e gostoso de se jogar. Eu posso afirmar pra vocês que é, tá? A convite da Capcom Brasil, eu pude já jogar aí uma horinha do jogo em um evento fechado. E, galera, fiquei apaixonado pelo que eu vi, pelo que eu joguei. O jogo é basicamente o que nós já temos, né, no primeiro game e tal, incluindo a lore, tá? Mas com gráficos aí da última geração, melhorias no gameplay. Aqui tá sendo usado, né, a Re-Engine da Capcom, né, a engine mais atual deles. E assim como em todos os outros jogos recentes da empresa, a Re-Engine se provou, sim, incrível com essa proposta também, tá? Muitos fãs de longa data aguardam essa sequência. E como alguém que já jogou um pouquinho, eu posso dizer que vale a pena aguardar. O game, ele chega em março de 2024, e infelizmente no mesmo dia de a ascensão do Ronin, dia 22. Pra gente que produz conteúdo, vai ser uma loucura, mas com certeza a gente vai dar conta. Vamos jogar, sim, os dois no lançamento. Você vai jogar? Me conta aqui os seus planos no vídeo, tá? Star Wars Outlaws, ainda não tem uma data certa, mas acredita que vem, assim, em 2024, sendo ele aí o primeiro jogo de mundo aberto, né, da saga de sucesso que tanta gente conhece. O jogo, ele tá sendo desenvolvido pela Ubisoft, e se mostrou ser bem interessante, com o gameplay mostrado há algum tempo, e que vocês estão vendo aí ao fundo. De todos os jogos da Ubisoft, esse me pareceu o primeiro com expressões faciais, que realmente fazem sentido, com a geração atual de consoles, e pelo capricho, por ser fã de Star Wars, e por adorar mundo aberto em jogos, esse aqui tá no meu radar também. Por falar em Ubisoft, é claro que eu iria comentar outro jogo que provavelmente vá das caras no ano de 2024, e que é o nicho oficial do canal, né, Assassin's Creed. Assassin's Creed, com o nome Red, tem a promessa de trazer, mecanicamente falando, o melhor jogo da saga, com novidades que até então nós nunca vimos. Vai ser o primeiro jogo da saga Assassin's, na geração atual de consoles, né, segundo os rumores, né, e espero que eles tenham razão, que seja mesmo, né. Pelo que a galera tem dito aí, esse jogo ele pretende ter suporte de até 3 anos, com conteúdos pós-lançamento, e de longe, o tema oriental era o mais pedido pelos fãs. Eu acho que a Ub demorou demais pra fazer, tá, mas talvez isso faça sentido, mediante o que eles tenham pra mostrar, né. Eu espero que realmente seja um game que traga novamente o brilho nos olhos dos fãs, e que não seja mais do mesmo. Amém. Exclusivo pra Playstation 5, um Hackslash de peso foi confirmado essa semana, pra chegar em 2024, mas ainda não tem data exata, tá. Stellar Blade, o antigo Project Eve, jogo oriental que recebeu aí o apoio da Sony, não faz muito tempo, e que está no radar de muita gente há tempos. A história, ela gira aí em torno de Eve, né, uma heroína que vai ter sua força colocada à prova, contra os Nightbass, eu acho que é assim que fala, uma entidade e tal, que tenta destruir o mundo, tá ligado? O jogo aparentemente é muito bonito, né, graficamente falando, o gameplay Hackslash, é o que mais me chama a atenção, temos visto, né, poucos jogos nessa proposta Hackslash e tal, então sempre quando sai, coisas à lá Devil May Cry, assim, eu fico muito feliz. O jogo era pra, inicialmente, ter sido lançado este ano, mas ele atrasou, infelizmente, o que nos coloca mais uma vez a comentar que não acredite fielmente em datas de lançamento, até que realmente esses jogos sejam lançados, né. Agora ele vai ser lançado em 2024, acredito que nos próximos meses, né, começa aí o marketing da Sony, pra nos falar a data e tudo mais. Temos dois jogos da Focus, pra 2024 que estão no meu radar, e um deles é Banishers Ghost of New Eden, falamos bastante dele aqui no canal, mas pra quem não tá ligado, o jogo, ele se passa em 1695, e conta a história de Antea Duarte e Red Mac Wraith, né, dois amantes, né, um casal aí, e caçadores de fantasma por profissão, que juraram proteger o mundo dos vivos dessa ameaça fantasma, e espectros que se recusam a partir. Durante uma missão, ela, né, a Antea, ela é ferida e morre, tornando um espírito igual os que ela caçava. Agora, nós, né, o Red Mac e tal, no mundo dos vivos, junto com a Antea, no mundo dos mortos, nós vamos ter que procurar uma maneira de libertar ela, e talvez trazer ela pra vida de novo, não sei, algo que... desse estilo aí, né, não sei a proposta exata, mas aparentemente pelos trailers, gameplay, o que a gente viu, é essa ideia, você vai tentar trazer ela de novo à vida. O que mais me chamou nesse game é o peso narrativo, que aparentemente o jogo, ele vai ter, né, por escolhas, coisas que mudam o enredo, é RPGzão raiz mesmo, né? E eu gostei muito da ambientação, a lá The Witcher 3, isso me brilhou os olhos, então eu espero que esse jogo, ele seja tão bom quanto parece. E o segundo jogo da Focus, que chega ao que parece, em setembro, é o Warhammer Space Marine 2. O jogo era pra ter sido lançado também em 2023, mas foi adiado, e embora eu nunca tenha me apegado a essa franquia em questão, vendo gameplays como esse que vocês estão olhando aqui ao fundo, né, no vídeo, o meu hype deu uma elevada significativamente por aqui, tá ligado? O jogo, ele me lembra um pouco aí uma... das franquias que eu mais amo na vida, Gears, né, Gears of War, e somando aí com ataques milis poderosos e bem viscerais que esse jogo aparentemente tem, cara, tá me chamando a atenção, tô de olho, tá? E aguardando mais informações sobre ele. Sei que existe, né, o 1 e tal, pra PC, se eu não me engano, eu até devo ter na minha biblioteca, vou ver se eu tiver mesmo, a gente faz live desse game, pra ver qual é que é a proposta, vamos ver. Galera, é isso, tá? Esses são os jogos que até o momento eu tô mais animado pra conhecer em 2024, mas eu sei que essa lista, ela vai aumentar e muito com o passar dos dias, né? O ano vai tá repleto, sim, de coisas boas, e se vocês concordam comigo, com as minhas escolhas, comenta aqui. Se tem algum game que eu não comentei, mas que você tá raipadaço pra conhecer, pra jogar em 2024, né, fala pra mim também nos comentários, pra eu poder, às vezes eu esqueci dele, não sei, né, são tantos jogos, né, a gente vai trocando essa figurinha, tá bom? Obrigado mais uma vez pelo carinho, beijo no seu coração, sucesso, tamo junto, é nóis, pessoal, valeu! E aí Tchau, 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 tchau Obrigado.